Eita! Bora, Bruto! Vai ligeiro, Bruto! Vai, vai aqui! Vai, vai aqui! Vai pra próxima cama aqui! Eu vou pra próxima cama aqui! Vem cá! Eu seguro pra tu! Marcos, ele vai disparar agora, Marcos! Não vai estar esperando, não! Se conhece! Caramba, Marcos! Não, não vai! Toma, calma! Olha! Vai! Vai, pô! Vai! Tenta no mais baixo, tenta no mais baixo! Vai, Marcos, que fez? Vai, Marcos, que fez, irmão? Aqui, irmão! Aê! Toma, Marcos! Toma um! Vai! Aê, carros na cabeça! Quatro! Ô, menino burro! O homem vai embora só nele, Marcos! Vai, carros na cabeça! Vai, carros na cabeça! Não vai, carros na cabeça! Vai, carros na cabeça! Vai, carros na cabeça! Vai, carros na cabeça! Ô, menino burro! Vai, preto! Que me tem cuidado! Vai, eu sei que tem que agora só procurar o nosso competidor! vai, carros na cabeça! Vai, vai, vai jogando, vai jogando! Bora, Brutinho! Bora, Brutinho! Bora, Brutinho! Leva o céu pra ele! Dois! Vai, Marcos! Quebra! Quatro! Cinco! Marcos vai quebrando! E aí, Nail, Nail, tem uns ovos, cinco ovos, não, errou, foi quatro, foi cinco, mas quebrou o quarto dele, o outro já vai embora, vai, 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 vai vai, 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 vou, vai, 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 vai tá perto do carro não, é, vai,inho, ta divertido, vou mostrar para vocês aqui o negócio aqui, só lembrando, Mcael está lá para gravar, se eles vão pegar lá certinho, né Simão? Olha lá, já vem chegando um Tá aqui, cima da mesa Mas pera aí, deixa eu conferir se os ovos Tá aí dentro, pera aí Deixa eu conferir Olha aí, dois ovos Um já foi Cadê os ovos? Os ovos tá aqui, vem Pera aí Vamos conferir os ovos se tá aí dentro Se não tá quebrado, pera aí Deixa eu ver, deixa eu ver Dois ovos não tá quebrado não Vai, vai Sabendo, se quebrar tem que voltar pra pegar outro Correndo caiu Correndo caiu Correndo caiu Correndo caiu Primeiro o furtinho começou atrás ali Depois começou foi pra frente Não, mas Nailson foi bem, Nailson foi bem de marre livre Semestre A primeira sexta A primeira Imagina que essa aqui tá de ovos, irmão, ó Vai pra cá Quebrou só Ele que é um bolhão Pera aí, menino Pera aí, não se coisa Olha, Kiko, é o seguinte, ó O problema foi tu, cara Tu tava com uma vantagem absurda Marco Vamos agilizar Hã? Confira eu Confira eu Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vamos agilizar aqui Vem aqui, Kiko Vem pra lá Vocês que estão competindo, fica pra fora Vai pra fora, vai Não, lá tem algo lá fora Naquele balde lá, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês, Kiko Eu tô na expectativa de quem vai ser o vencedor Só lembrando, alguém pode quebrar um ovo Vindo lá pra cá, ele tem que voltar E tem a procura das chaves, Kiko Já cuida nisso, Marcos Já vamos agilizar, ó Por favor, quem for competindo Marcos, tá, mas vai ligeiro Que eles podem vir a qualquer segundo, Marcos Já vem um para essa, Marcos, ligeiro Vem aqui, vem Vem rápido Pega a chave aí, pega a chave, Marcos O prêmio tá aqui Rápido Marcos, vem aqui Tira aqui, eita Caiu um copo aqui, quebrou Marcos, tira essa chave aqui, tira essa chave aqui, rápido Vem alguém já? Vai, 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 vai Tão tranquilo Eita, ia quebrar no outro copo Galera, só o seguinte, não mistura a chave aqui não, Marcos Não mistura aqui não Temos um prêmio aqui Não, mas vai poder misturar aqui, ó, vai Temos um prêmio aqui em dinheiro aqui, ó Muito dinheiro aqui Já, vai, vai, tente, Marcos Vou fechar essa maneta Vai travar com o cadeado Maurício, abre aí pra mostrar aqui A chave é aumentada aí Ó, abriu Abriu Agora tranca aqui, ó, no cadeado Vai, já tá vindo, Marcos, vai Vai, vai, vai Vou trancar aqui, ó Pode misturar a chave aí agora com as outras, Maurício Pode pegar tudinho, pode pegar tudo não, Marcos Pega Tá, tá aí no meio, tá Vem, 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 vem Traga tudo Lá vem, Marcos Vamos agilizar aqui Naí o Siquico Naí o Siquico Vem É Vem aqui senhor, não joga agora não, Maurício Ó É, misturar com as outras, pega a chave aí Não, mas não tem nada não Acerta, tá aí, abre aqui o cadeado, tá? Tá Ó Vou jogar aqui Uma Duas Três Pode misturar mais pra lá, Maurício Fale a chave A chave que abre o cadeado e chave da maleta A maleta vai ficar ali Ó Ó Pra quem vem aqui, ó Marcos Será que não tem nem o ovo quebrado aí? Já deixa a maleta de jeito, Marcos Quando ele chegar já é o outro, vai pra lá Sim, a maleta vai pra lá Lembrando, ó Naíl Você é tu que é o parceiro de quê, né? De bruto Pode ficar do jeito que tu entrar lá Pra ir pegando a chave e entregando a ele Quando eles... Vou colocar a maleta aqui agora, papai Confere aí, tá tudo inteiro? Abre aí Tudo inteiro Tudo inteiro Marcos, tá liberado Entra na Ilse Pega aí, Maurício A sacola É eu só Ó De uma por uma, viu? Uma chave por vez Uma chave por uma Bruto Bruto, ele vai pegar a chave aqui Tu tem que levar lá pra ir abrindo É Cadê o cadeado? Mas tá aqui, meu amigo Tá aqui, ó Pega uma chave e entrega pra ele Você pegou uma, já entrega Vai ser uma chave por vez Bruto A chave tu não precisa trazer pra cá de novo, não Tu deixa pra lá, entendeu? Ah, não vai achar nenhuma, rapaz Ó o Francisco chegando Ó o Francisco chegando Ó o Francisco chegando Eita, bruto Pega aí, chave Pega aí, chave Rapaz Pega aí Pega aí Tá inteiro Os olhos do Francisco, tudo certo, tudo certo Certo, vai, 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 vai Francisco, fica no jeito Se achar uma chave aqui, ele te entrega Isso eu tenho que tentar abrir Pega uma, pega Achei uma Tchau,enta Tchau